Porra, fellas O carro tá muito baixo no sentido que tá de roda 17 Acho que eu vou trocar a roda desse carro, velho Tem que pôr um aro 15, cara Tá acabando com o carro Acabou com o... Só o B.O., velho Agora com o B.O. Corolla deu B.O., BMW deu B.O. Agora o Celtinha Gol tá na conserta, tô de chinelo E vou ter que botar um aro 15 agora, velho Não sei nem se foi a suspensão que o do outro Sei que começou a bater esse... Ó Parabarro Olha isso, galera Vídeo novo terceiro Vamos na hora O Celta Vai ter que botar o sino aí Vou mexer na suspensão, trocar a roda Botar um aro 15 Vamos ver o que vai dar aí Tamo junto, fideliza no like Tamo junto, é nóis Um shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo? Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando o curo inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Um shape estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com o mega shape sinistro Orgulho olhar no espelho Pode crer, foi sacrifício Love Store A balada Cheguei com minha regata Na balada Ficou um pedaço Olha o barulho 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 Põe para fora Sobe a vela Você pensa que é fácil O carro baixo Mas é isso mesmo O Celtinha da Aro 17 Que está pegando muito Eu vou meter um Aro 15 A gente me pergunta Por que você gosta de carro Por que você gosta de moto Esse jogo me motivou Para caralho Na Apple Play 2 Hoje eu sou colecionador De jogos Nos meus tempos livres Eu invisto em game Eu gosto Vou comprar um carro Acho que agora Vou ter que comprar um carro Acho que vou comprar O meu peijão Olha o Corolla Olha o Corolla O Corolla que era a zica Eu tinha um Corolla pica Sexta-feira Hoje literalmente Nessa semana Tirei para resolver Problemas Dos carros Chegou aqui A galera Do seguro Eu cotei o seguro Da Hornet Por vários lugares E acabei fechando A galera da Smart Corretora E fechamos o seguro Da Hornet Antigamente o seguro Da Hornet Era caro para caralho Ainda era Mas com a Smart Corretora Acabei fechando No preço bom Os caras vieram Estanar o rastreador Bom jeito Que os caras Vieram fazer Em casa O seguro está aí A gente está lá na moto Ele pediu privacidade Para guardar o bagulho Não consigo Rastreador Para ninguém ver E a moto está segurada Essa semana Foi bastante produtiva Para mim Eu sou aqui no Ibs Gravando Alex dos Anjos Vai competir domingo Estou indo no despachante Pegar a minha placa Na moto Porque essa moto Estava com a placa Do interior Já vou Ir para casa Resolver alguns problemas Depois volto Para cá Para gravar o Alex dos Anjos De novo Semana bastante produtiva Quero agradecer Todo mundo Que está junto Bebendo meu Guaranazinho zero Esperando meu Uber Em sentido ao despachante Pegar minha placa Partir o caso depois A gente de São Paulo É isso Sexta-feira Pega o trânsito Parado 20 mil Para andar Quanto? 7 quilômetros Olha o que chegou Para nós Galera Para a nossa placa Eliminador de placa Galera está falando Da rabita Obviamente Que nós vamos fazer Tudo com o tempo Então estou indo Lá no Andinho O parceiro nosso Da quebrada Que faz a instalação Cuida das minhas motos Do motor Vamos lá ver Se ele instala Para nós Aqui no Andinho Cada dia é uma moto Diferente Isso aqui é F300 Que a galera está usando Os caras de Só se mal toca Com o alaquinho Isso aqui é Bandidona da quebrada Esse moleque Ela está curtindo Isso aqui na quebrada Está gritando O que ele faz? Só te traga o B.O. Aí você é tranquilão Está de boa Então vai para isso Vamos enrolar Fazer De novo No Andinho Sempre salvando Nós E aí Você rebaixou a bike? Baixa aí Manda e baixar Para que é isso? Para desfilar Na cidade Cadê? Dão desfilar Muita 30 de andar Olha a adaptação Que os caras fez Tem reforço aqui Reforço aqui Tira umas modas Mas aí sonha Tem uma motoca ou não? Lógico Com certeza Ah tem um SB1000 CB1000? CB1000 Caralho Esse fica pra caralho Aí vai meter Vou fazer uma especial arma E aí menor Que esse lá não é meu? Ah é dele Vamos lá bike Os caras rebaixaram Cada uma Quebrou Quebrou o parafuso Quebrou ferro Pegar outro O cara espanou mano Apertaram muito forte aqui E acabou espanando O parafuso está espanado Vamos quebrar o parafuso Para poder Tratar a placa O que vocês querem né fellas Pena que não pode Andar sem placa Aqui no Brasil Pega o bagulho É assim que vocês querem andar Coloca para o black Escapamento É assim que vocês querem andar Na quebrada né fellas Pena que não pode Mas compramos aí Adaptador né Para tentar Andar o mais Esteticamente bonito possível né fellas Quero ver galera Se existe Essa luz aqui já Com A setinha né Mercado Livre é o melhor lugar Para procurar né fellas Estou lá no centro Os caras já No centro já tem já Será fellas Aí ficaria estoura hein Porque aí fellas Não precisaria pôr essa Cabelo É gigantão né O bagulho dela Cadê Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Olha a instalação aí Olha o fuso bem mais simples né Então é isso fellas Olha o bagulho maleável Pum Subiu Pum desceu Já Elvis É isso que vocês queriam Melhor que isso Isso é proibido Aqui já tá Se eu pegar Os caras pegarem o assim Dando o rolezinho Já tô fudido Vai pegar assim Tô na lei Olha quem encostou com nós aí Desafiando a Hornet no barulho Pai Salve rapaziada Tá com nós quebrada Olha lá Tá gravando também Aqui faz barulho Vamos ver né Os vizinhos aqui Vai te bater Não dá nada Dá nada De boa Vou ligar? Pode ligar O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí XJ O Hornet Fala aí Qual a sua opinião O que? Hornet ou XJ? O Hornetão bem tamanho O Hornetão né pai Mais forte né Mais forte Vai lá Tem até um Lzinho aí pai Aí é uma super branca É bandida hein mano Galera eu comprei também um Enquanto eu não achar um desse né Duas cor que aqui já Pau pá Comprei um desse aqui Igual da NG 800 Daqui a pequenininha Acho que é menor Vai chegar no mercado livre Sou viciado em mercado livre Fazer a Dandinho Dando atenção pra mim Pro canete aí Ao mesmo tempo Só cola aí mano agora Tá dando atenção pra nós aí Fazendo Cozinha Caseira Ele tava sendo aprendiz dele pai né Tô mano Ele trabalhou quanto tempo na Suzuki? Só 17 anos só 17 anos na Suzuki 17 Caralho Só na tempo de vida Tem que colar com nós aí Pra divulgar esses 17 anos aí Não adianta manjar manjar E ficar aqui na garagem Um aninho no Japão Trabalhando na Inkey Fábrica de Roda Só na pintura Por isso que você deixou o bagulhozinho Ó tá na hora Por que você não pinta o seu TJ né Já pintei pai Fiz um trampo no outro lá Não mas toda preta o bagulho Toda preta a chave Tem uns detalhes de glitter lá Boa Põe ela colorida pai Não pai Se bem que já te falaram Que você parece vampiro Feio pra caralho Não mano Brancão Para olho claro E curte preto mano Bota uma cor no bagulho Só se tacar um vermelho ali Rosa 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 Aê Arroba a brisa mano Essa ideia Tá vendo o sorriso que você deu Olha o xijota rosa Já tem a tinta aqui ó Já tem uma tinta Cadê a tinta rosa pai Aí ó Já mete o rosê aí ó Olha lá a cor Não Não é esse aqui não Tá por aí Tá por aí ó Aê galera É esse que vocês queriam Tampei a placa aqui Mas aí pum Olha o que ela faz E Pum Como que Tá por Pesado hein Queria agradecer aí O Andinho aí Tava junto com a gente Fazendo tudo aí Começou a chover E agora pai Vai embora como Esperar a chuva passar né pai Vou tomar a chuva não Bola eu também não vou não Vou pedir o berzão Mas é isso aí Andinho sempre aí Na Detéreo profissional aí Tá com a gente Vou deixar o whatsapp dele Quebrada Tá com a gente Só encosta Tudo que você precisar mano Colocou até um ledzinho branco Pra nós Valeu Correria hoje mano Olha o que acabou de chegar pra mim Milchain BCAzinho aí da Metaform Velho Glutamina É Aminoácidos né Que eu preciso Pra não catabolizar Tô botando pra dentro Tô indo agora Gravar o Alex dos Anjos Aí pro canal da Growth Tá sendo bem Correria Tô com o maior sono O meu Uber chegou novamente Tamo aí produzindo velho Pega a visão É rude boy né pai É nóis pai O que que é rude boy Hoje eu sou o Alex dos Anjos Är Galera estamos aqui com o nosso brother rude boy né hoje hoje acabou comigo já me chamou de angolano português mas aí foi os caras pronto é nós né pai mas aí dá um rolê lá tá morando no bairro eu tô no dubai não tô rolando com shake como você quer falar sou pobre tá dando um rolé com shake não é pobre assim não dá para dar rolê com shake tem que trabalhar pois cara você trabalha o que lá no itabo verde no dubai pessoal sou personal trainer lá que língua fala inglês fala inglês falam árabe inglês um montão de estrangeiro é embora com o tempo lá tô lá dois anos mas você já manjava do inglês lá já já convivei na inglaterra 12 anos foi nós pai a gente quando a gente caiu aqui tô falando tô falando da gíria brasileira é nosso queiroz é nosso truta já viu né é bem protegido proteção de deus sério mesmo a porque ela é a sociedade pela minha mãe tem benção estamos sempre protegidos somente deu a razão é a gente nunca sabe as intenções das pessoas falou tudo você não sabe o sucesso às vezes traz boas amizades como traz muito mal-olhado e por isso convém tá protegido deus é poderoso para continuar a proteger nossa alma sucesso tanto traz traz alegrias como traz mal-olhado aí pessoal vamos focar no que é o que é bom e ajudar os meus outros você quer falar tudo em pai tá com mais aí vou visitar lá dubai você tem que ir fica por minha conta vai lá tem academia o academia dos melhor a sério é das moelha bonita tá não dá para falar aqui tô bom você não é casado não é e eu não vou casar não a nostalgia aí galera vocês o que não conhece eu sou colecionador de jogo né jogo antigo é o patente max lei dois tô me jogando máscara se pensar só que nossa sexta-feira tá aí ó pega a visão galera sexta-feira à noite toda no jet ou derrota viado tô trocando ideia com a mina velho olha isso lá olha o derrota e o moleque tá representando porque ele tá trocando ideia com a minha de tô vivendo velho passei ali por ele nem viu hoje aniversário do um brother nosso só que e antes disso ele nem sabia que ele tava aqui em lutar pelo pé cadê ele tá desfocou velho esse consigo gravar mais de perto aqui é o máximo que eu consigo galera olha lá o derrota olha lá o sorrisinho o moleque é brabo mano seis ou derrota mas o moleque é brabo olha lá olha o moleque tá representando meu parceiro parcial de camisa tô vivendo camisa respeito olha lá o moleque é brabo parceiro olha lá olha olha o moleque é brabo vai tomar bota ao vivo falou a desceria chega aí derrota chega aí o que que você tá fazendo aí velho de novo brother chega aí dá e dá uma explicação pra nós aí eu fui ali no aniversário do brother você tá representando o time tô vivendo eu tô tipo tá no bagulho que não é comum da minha vai né normalmente quando encontra uma menina do rap e do tinder eu como no primeiro roler tá só que esse bagulho tá meio hard eu nem sei se vai arrumar não eu nem sei até agora não beijou três horas de roler eu gravei você dando um beijo nela tá aqui não mas foi tipo um beijo bem fraco mas é tipo faltou o bagulho que você fala assim caralho é agora já gastou quanto aí eu gastei 60 reais aí ela pagou os outros 70 então tá bom então tá bom tá bom então fala para a galera aí que você dá aula de como quando o jiu-jitsu não velho para pegar mulher pula não tô porra de ela não mas é pula mas pula é outro esquema legal mas tá fraco assim tipo eu tô aqui em vários sentidos aqui tentando elaborar mas tá meio complicado falou que eu vou fazer coisa melhor você não vai fazer né vou fazer você não vai fazer e relaxa as quatro horas da manhã de conta tá bom galera o coração velho 4 e 15 da manhã acabei de finalizar esse vídeo queria agradecer todo mundo que tá junto aí todo mundo que tá acompanhando hoje vai ser bem corrido para mim vou pegar a minha Z4 que ficou arrumada a Hornet ficou arrumada também eu deixei lá no Lange porque tava chovendo eu vou gravar o Alex dos Anjos que vai subir amanhã no campeonato correria total segunda-feira vou deixar a Hornet para trocar de cor mano vai vir pesada terça-feira já tem vídeo mostrando ela quarta-feira e quinta eu acho que eu vou para o sul Porto Alegre tem evento acompanha felas que vão bugar tudo hein mano tamo junto Fideliza